Bom dia, família. E aí, como é que vocês estão? Falando na cara. Nossa, mas eu falei pra você comprar pão com presunto e queijo. Você trouxe pão com salsicha. Pão com presunto e queijo. Eu comprei o que tinha, amor. Quente. Não tem nada aí. Não tem pão com presunto e queijo. Você pensa que é o quê agora? Chega pro tiozinho e fala, me dá um pão com presunto e queijo. É, pão com presunto e queijo. Não tinha, amor? Não tinha, amor. Você procurou? Procurei. Também nem tá meio catre. Vamos pegar a estrada agora. Agora, galera. Galera. Vamos pegar a estrada agora. Nossa, dormi nada à noite pra deixar um vídeo liberado aí pra vocês daqui a pouco. Vou soltar o vídeo aí em alguma parte do seu dia, da sua noite, não sei. O nosso destino tá quantas horas daqui, amor? Se tudo correr bem, daqui a três horas e meia. Tiraremos ao destino. Três horas e meia dirigindo, galera. Não, dirigindo não. A gente vai parar, né? É, vai ter que parar porque eu tô cansada. Bora, galerinha, com a gente. Vem. Beijo pra vocês. Bom dia ou boa noite, se você estiver assistindo o vídeo ou boa tarde. Aqui no Japão é cinco e trinta e oito da manhã. Bora passear com a gente, bora. Tchau, 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 tchau. E aí, galerinha. Estamos em Ramamatsu. Estamos a duas horas do nosso destino ainda. Paramos aqui. Sete e dez, mais ou menos. Vamos trocar a Laís. Vou mostrar pra vocês o banheirinho das paradas, como é que é, galera. Bora lá ver, conhecer. E aí, galera. Isso daqui é de abaixar, ó. Aí tem a Luizinha dizendo aí, azul, vermelho. E a gente precisa usar esse aqui. Azul, vermelho. Tem de abaixar e tem de vaso, viu? Olha só. Banhado, vós. Banhado, descontrole aí, galera. Não sabe usar o banheiro? Tem lugar aí pra você pôr os pés indo no chão aqui, né? Ó. Achei outro. Olha como que é a paradinha. Fica assim, fechadinho. Só você vim aqui e puxar. Baixou. Bora trocar, bebê? Bora trocar aqui. Vem aqui, olha. Ai, ai, vai ter uma esticada, mãe. Faz xixi, faz. Faz? Você fez xixi? Fez? Laís, tá achando que eu sou rica, é? Olha esse aqui, ó, galera. O Doraemon. Vira um cofrinho depois, ó. Tem gelatina dentro. Tem o parque do Doraemon, né? Onde tá o parque do Doraemon, né? Ó, Laís já catou um negócio aí. Eu mando lá isso, tá bom? Tem um cembei diferente aqui, amor, olha. Tem de ostra. Daí é ostra. Funciona, galera. É, é essa. Olha, galera. Salgadinho de ostra. Eu nunca tinha visto, ó. Olha aí, ó. Batatinha de ostra, ó. Aqui é a saída. É, aqui tem que pagar. Quer biscoitinho aí, vocês do Brasil que gostam de batatinha frita? Que tal comer esse aqui, ó? Logo de manhã, como essas paradas, não vai não, hein? Tá sem maquiagem, sem nada. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, reventada. Tem robôzinho aqui, ó. O que você pegou aí? Caneta? É. É, canetinha? Caneta a cara da bexiga, hein, meu? Não, louco. Não. Não? Mamãe não vai comprar, não. Hein? Tá cara, tá fazendo. Eu penso que entende de alguma coisa, né? Vambora, vamos? Vou pegar a estrada. Vamos, que ainda falta tempo ainda. Dá aqui pra mamãe, né? Tá mamãe? Põe aqui, põe. Põe lá no buraquinho. Põe lá, põe aqui. Põe aqui no buraquinho, ó. Põe aqui, põe. Põe no buraquinho. Põe aqui, por favor, põe. Isso, que linda, mãe. Que linda. Põe no buraquinho. Entendeu, galera? Desperta, né? Criança inteligente é outra coisa. Vamos lá, papai, ver o que tem mais lá. Essa é minha filha. Lindinha da mãe. Galera, olha o que eu achei. Bolo de laranja. Olha que legal. Ó. Vou pegar um aqui, ó. Pra gente experimentar. Não é laranja não, é mexerica. É mexerica? Ah, o papai falou que não é laranja. É mexerica, desculpa. Aí. Vou pegar um aqui, ó. Vamos ver o que tem mais lá. Vou pegar na saída. Vamos ver lá, depois a gente volta. Nossa, mãe, é tipo um shopping aqui. Galera, a parada é tipo um shopping. É enorme o negócio. Uma delícia, galera. O bolo de mexerica. Nunca tinha comido. É bom mesmo. Gostoso, pai? Bom, né? Gostoso. Nossa, macio. Uma padaria ali dentro, galera. Tinha uns pão que eu nunca vi na minha vida. Uma delícia a cara do pão. Vem pra caralho. Mais um. Ai, 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 ai. Agora derrubou. Não pode comer. Toma mais. Toma. Figura, branquinha. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mãe, cadê o seu bolo? O bolo, mô. O bolo já tá aqui dentro. Jesus amado. É desse tamanhinho aí pra comer. Mãe, é pra degustar, mô. Toma, pega mais um. Degustar? Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá lá. Ó. Que gostoso. Que gostoso. De micã, galera. Mexerica. Nunca tinha comido bolo de mexerica. Uma delícia. É isso, mano. Olha o Monte Fuji aí, galerinha. Aí, amigo Alisson. Queria ver o Monte Fuji. Tá aí pra você, ó. Monte Fuji, galera. Fuji são. Pô, mano. Parece fotografia. Caraca, velho. Não parece fotografia, amor? Galera do céu. Muito lindo. Caraca, meu. Olha. Parece fotografia, cara. Só dá pra ver daqui mesmo, amor. De longe, porque de perto não vai dar pra ver. Sabe por quê? Por causa que as nuvens, quando a gente estiver lá pertinho, não vai dar pra ver, ó. Só dá pra ver o topo aqui. É, a parte de baixo não dá nada. Não dá pra ver a parte de baixo. Galera, parece que a rua vai acabar ali, mano. Muito louco. Nossa, que experiência. Nossa, que experiência. Olha. Olha. Oi. 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 Espero que vocês tenham gostado de ver o monte Fuji no top do vulcão aqui do Japão, galera. E pode explodir aí a qualquer momento. Tomara que o sol não exploda agora, né? Eu estou passando aí. Fiquem aí descansando, o monte Fuji. Fica descansando aí. Olha aí, galera. Já não dá para ver mais nada. Está vendo aí? Sumiu agora. Só montanha. Vou entrar no túnel aqui e já era. Já era, galera. Chegar pertinho não vai dar para ver nada. Vai dar para ver só montanha. Esse foi o vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A Joana hoje bateu o recorde. 140 só. Ela chega a 140 e ela trava. Ela não vai mais. Primeira vez que eu consegui dar 140 na Joana. Agora a pista está vazia, galera. Não tinha nem o carro, não tinha nada. Estava seguro, tranquilo. Só a gente. Né, pai? Consegui bater 140 na Joana. Ela parou e aí ela volta de novo. Tem tipo, como que fala, amor? Explica direito aí. Ela tem um controle que corta. Compreça o limite de velocidade e ela bloqueia, até bloqueador. Aqui no Japão, todos os veículos são assim, moto, carro e pombo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye, bye! Vámonos! 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 Obrigado.